Eu só tenho 1 real no Minecraft Pixelmon. Exatamente, eu só tenho esse mísero 1 realzinho aqui. E o que eu mais quero é ganhar a Liga Pokémon. Porém, eu tenho que usar esse 1 real de forma sábia pra conseguir vários Pokémons bons. Porque o meu único Pokémon é o meu inicial, o Froak. E vamos ser bem sinceros, com ele a gente não vai ganhar absolutamente nada. E é por isso que eu tô indo pra loja Pokémon. Me falaram que tem vários Pokémons lá de todos os tipos e valores. Ou seja, tem Pokémon de 1 real, de 5 reais, de 10 reais, de 20. E até mesmo Pokémons de 10 mil reais. E parece que a loja já fica aqui na frente. E cara, eu tô muito animado pra ver como é que as coisas estão funcionando. E opa, 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 parece que a gente finalmente chegou nessa loja aqui. Bem-vindo à loja Pokémon. O que deseja? Cara, eu vim aqui pra buscar alguns Pokémons, né? Mas você tem Pokémon baratinho, né? Temos sim. Na sua esquerda tá a área dos Pokémons baratos. E na direita, a dos mais caros. Beleza, aqui é a área dos Pokémons baratos e eu só tenho real. Ou seja, eu só posso comprar esses aqui. A gente tem Bergmite, Ferrocid, Morcocin da Quill. E tem um aqui que eu nunca tinha visto, cara. Esse Pokémon aqui, ele ainda tá em estoque? Esse pequenininho aqui de cima. Ah, você quer um Sharkadette? Ele tá em estoque sim. Cara, eu acho que eu vou querer ele. Pega aí o dinheiro. Pronto, Pokémon entregue. Caramba, cara. Muito obrigado. E esse aqui é um Sharkadette. Interessante. Ele é tipo um Houtes, praticamente. Muito obrigado pelo Pokémon. Pokémon, cara. Eu acho que eu vou conseguir... Vim aqui mais vezes. Eu vou tentar conseguir mais dinheiro pra comprar os mais Pokémons aqui. Porque dando uma olhada ali nos mais caros, tem alguns que são bem daoras, hein? Então, beleza. Cara, eu vou voltar aqui futuramente. Agora a pergunta é como que a gente vai conseguir dinheiro pra comprar aqueles outros Pokémons. Eu posso tentar ajudar alguns moradores aqui da vila. Pra aí sim conseguir dinheiro. Ou então começar a revender as coisas. Mas isso aí eu acho que a gente não pode pensar ainda. E peraí, cara. Parece que eu achei o lugar onde os cidadãos da cidade colocam tudo o que eles precisam. E eles dão recompensas aqui, ó. Se eu conseguir uma Firestone pro André, eu vou ganhar 50 reais. Se eu conseguir um Mewtwo pra não sei quem, eu vou conseguir 5 mil reais. Tá, isso é bastante coisa. Mas eu não vou conseguir um Mewtwo tão fácil assim. E aqui tem um Shine, que é 500 reais pra loja Pokémon. Ah, provavelmente eles estão comprando pra depois vender, né? É, eles são bem espertos. Tem Pokébola normal pra loja. Provavelmente deve ser a loja normal mesmo. Sim, ser a loja de Pokémon. Limpar o quintal. 30 reais pro Adalto, mas 30 reais nem vale. Uma Paradoxo. 3 mil reais? Consegui uma Paradoxo. Tá, mas eu vou ter que perguntar lá pra aquele vendedor como é que eu vou conseguir uma Paradoxo, né? Se eles estão procurando, eles sabem como conseguir uma. E também tem que derrotar o vilão por 100 reais. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou conseguir uma Firestone quando eu for procurar as coisas pra evoluir meu Sharkadet. Porque ele precisa evoluir e ele usa uma pedra. E quando eu for buscar elas, provavelmente eu vou trombar com uma Firestone. Então essa vai ser a nossa primeira quest aqui da cidade. Vamos atrás de uma Firestone. E aí a gente vai conseguir 50 reais. E com esses 50 reais, eu consigo um Pokémon pra derrotar o vilão. E vocês meio que já sabem onde a gente vai chegar. E é por isso que eu vim pras Minas Abandonadas. Porque aqui a gente vai conseguir achar carrinhos. E nesses carrinhos, vem pedras evolutivas. Então com um pouco de sorte, a gente vai achar tudo que a gente precisa. E olha ali, eu já avistei o primeiro carrinho. Vamos ver. E boa, consegui uma Firestone. Que era o que a gente mais precisava. Pelo menos pra conseguir dinheiro. O que a gente ainda precisa achar? A Dusk. Pra evoluir esse carinha aqui, o Sharkadet. Então, ó. Mais um. Oxi. Tem um ali e tem um aqui, cara. Nossa, isso aqui é muita sorte, tá? Beleza aí. Tem uma Dusk Stone. Boa. Era exatamente o que a gente precisava. Agora com essa Dusk Stone, a gente pode usar no Sharkadet e ele vai evoluir. Só que antes eu quero ir lá pra cima de preferência. Vamos aqui. Agora é só usar a Dusk Stone. E boa. Pelo menos o nosso Sharkadet vai evoluir. Vai ser mais um Pokémon que vai ajudar a gente a derrotar aquele vilão. Essa Sharkadet, eu só quero que você evolua. E boa. Ele evoluiu e virou um Cero Led. Agora sim. Ele tá bem mais forte agora. Que é exatamente o que a gente precisa. E parece que pra entregar o que a gente conseguiu, a gente tem que ir na casa da Guild. Que é esse lugar aqui. E falar com esse camarada. Opa, e aí? Eu vim aqui por causa das quests, né? Que vocês deixaram ali naquele lugar. E eu consegui a primeira quest lá de uma Firestone pro André. Eu posso entregar pra você, né? Opa, pode sim. Beleza? Pega aí. Beleza, toma aí seu dinheiro. Aí sim. Muito obrigado, cara. E eu vou voltar já já. Porque eu quero falar sobre aquele negócio do vilão. Eu vou derrotar ele. Ou pelo menos tentar. Aproveita e quando você for lá, tira a placa. Pra outra pessoa não tentar fazer a quest pro André. Correto. Beleza. Vou fazer isso sim. Só que antes, obviamente, que eu tenho que gastar esse precioso dinheirinho aqui em Pokémon. E cara, qual será o Pokémon que eu vou comprar com 50 reais, cara? Tem muitos Pokémons pra comprar. Pera aí. Opa, chefia. Quero comprar um Pokémon aqui. E eu quero comprar um Pokémon de 50 reais. A gente não tem Pokémon de 50 reais. A gente tem de 20, de 10, de 5. Agora de 50 não tem, não. Ah, eu acho que eu vou comprar alguns de 20, um de 10 e... É isso, tá. Eu vou vir dar uma olhada aqui. Tá, de 10 reais eu acho que eu vou querer em alguns Pokémons aqui que são muito bons. Eu acho que eu vou comprar um Crocodile, esse carinha aqui esquisito e um Garchomp. Eu acho que vai ser uma boa equipe. Tá, meu camarada. Pega aqui os 50 reais e eu vou querer aqueles três ali que eu apontei. Vamos aí? Um Pokémon entregue. Muito obrigado pelos Pokémons. E agora sim, pessoal. A gente tem vários Pokémons bons aqui. A gente conseguiu o Garchomp, que é o meu Pokémon favorito. O Crocodile. E esse tal de Cyclist aqui. E caramba, ele é muito rápido, mano. Se liga só. Dá pra encher super rápido nele. Cara, você foi bem barato pra um Pokémon de 20 reais. Só que aí que tá a coisa, pessoal. Porque eu quero conseguir mais dinheiro. Porque aquelas quests ali, elas só vão me dar dinheiro até certo ponto. E tem Pokémon lá que é mais de 10 mil reais. Então, com esse dinheirinho aqui, a gente não vai conseguir absolutamente nada. E é por isso que eu vou fazer essa de derrotar o vilão. Conseguir comprar a Pokébola pra gente tentar ou capturar o Paradoxo ou conseguir um Mewtwo. Sinceramente, qual das duas vier primeiro já tá valendo? E antes que eu me esqueça, eu tenho que tirar aqui a placa da Firestone. E agora eu vou perguntar pro líder de lá. Líder da Guild, que a gente chama, né? Como é que... Onde e como eu vou derrotar esse vilão? Por quê, né? Não tem sentido eu derrotar um cara por causa de nada. Opa, chefia. Cara, eu quero saber sobre ali aquela plaquinha lá de derrotar o vilão. Quem é e por que ele tem que ser derrotado? E onde ele tá? Oh, ele é um ladrão que rouba as nossas colheitas de vez em quando. Ah, entendi. Você sabe onde ele se esconde? Oh, ele se esconde. Uma caverna. Eu posso marcar ela no seu mapa. Vai lá e derrota ele. Traz uma prova que você derrotou. Aí eu te dou o dinheiro. Cara, muito bem. Eu acho que eu vou fazer isso. E cara, parece que a caverna tá ali. Ela tá quase 300 metros. Ou seja, tá um pouco longe, mas nem tanto assim. É o suficiente pra usar meu Gartchomp novo pra ir voando até lá. Ó, tá marcando que aqui tem uma caverna, mas só tem um lado aqui e... Aqui, achei! Ah, foi você que roubou a vila, né? Ah não, como é que você me achou? Pai, eu te achei porque todo mundo já sabia onde você tava, mas ninguém veio aqui te derrotar. Mas eu vim. Então, bora batalhar? E cara, você começou com Raticate? Então mudou o Chop na sua cara aí? E um Tievu. Ah, é um Pokémon interessante pra você, né? Um ladrão pra um na ladrão. Então toma aí outro hit, vai. Vai de Vasco também. E cara, você tem um Tiranitar? Tá, esse seu Tiranitar vai ser problemático. Mas o meu Gartchomp é muito forte. Você vai me derrotar mesmo? Cara, eu não vou te derrotar. Eu já te derrotei. Toma mais um Dual Chop. E beleza, amigão. Pode vazar daqui que agora eu vou pegar toda a colheita de volta pra vila. E agora que ele meteu o pé, eu vou pegar toda a colheita da vila de volta. Isso aqui nem era dele, então eu tenho que devolver pros verdadeiros donos. E beleza, consegui todos os fênus e agora é só devolver pro pessoal da Guildmaster ali. Beleza, chefia? Consegui recuperar todos aqueles Reibails, né? Que provavelmente deve ser a colheita de vocês. E agora eu quero minha recompensa. Anamonfres, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado, digo eu. E agora que eu tenho esses 100 reais, eu vou investir eles. Comprando Pokébolas lá na loja Pokémon. Se não me engano, pra gente comprar Pokébola, a gente tem que ir pra outra parte da loja. Ô, chefia, onde é que eu compro Pokébola mesmo? É só você usar o elevador ali da direita, lá em cima tem os valores. Beleza, vamos ver. Ah, até aqui mesmo, ó. Aqui, e cara, eu acho que eu vou comprar Quick Ball. E eu quero 32 Quick Balls, que vai dar 16 reais. E eu acho que é mais do que o suficiente. Chefia, toma aqui 100 reais e eu quero 16 Quick Balls. Pronto, entregue. Aí eu queria... Ah, não, tá, tá, eu acho que 32 serve. E cadê meu troco? Eu te dei 100 reais. Ah, espere um momento. Troco entregue também. Muito obrigado, cara. Agora sim, eu tô com bastante dinheiro, mas é dinheiro picotado. Mas o que importa é que eu tenho uma Quick Ball. Ou seja, agora eu posso ir atrás de uma Paradoxo. E vender ela pra própria loja, pra gente conseguir 3 mil reais. Então, bora lá, que a gente tem muito trabalho pra fazer. E foi por isso que eu vim aqui no deserto. Porque aqui a gente pode achar várias Paradoxos. E uma delas é bem fácil de achar, que é a Slither Ring. Que ela spawna durante o dia aqui no deserto. E tomara que ela sirva como uma Paradoxo lá pra loja. Que aí eu vou conseguir 3 mil reais. E isso é muito dinheiro. E cara, quando eu conseguir esses 3 mil reais, as coisas vão mudar. E se liga só no que eu achei. Eu achei uma Slither Ring, cara. Que é uma Paradoxo da Volcarona. E cara, eu só preciso capturar ela. Vamos usar o meu Quick Ball. Que foi muito bem comprado, inclusive. Cara, bora ver. Mano, seja capturada, por favor, véi. Isso, é isso que eu tô falando. Capturamos de primeira. E agora a gente tem a nossa Paradoxo. E eu só preciso entregar. Mas agora eu não sei se é pro Guild Leader. Ou se é pro Carinha da Loja. Mas eu acho que eu vou entregar pro Carinha da Loja. Beleza, a Slither Ring já tá na Pokebola. E tudo que eu tenho que fazer é vir aqui e entregar. Opa, chefia. Tô com a Paradoxo que você colocou lá na tabela, cara. E eu quero o meu dinheiro. Cadê? Entregue a primeiro. Aí, pronto. Ah, parece que realmente você conseguiu uma Paradoxo. Tome aí seus 3 mil reais. Aí sim. Muito obrigado pelos 3 mil reais. E cara, agora sim a gente tá com bastante dinheiro. Porque a gente tem 3 mil reais. E esses 3 mil reais, na realidade, podem me fazer ficar um pouquinho mais rico. Só que antes, bora dar uma olhada na tabela. Eu quero dar uma olhada pra ver se aquela quest do Mewtwo ainda tá aqui. E tá, só que 25 mil reais? Mano, quem quer que tenha esse Mewtwo aqui, tá pagando muito caro, velho. E, mano, já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Mano, esse dinheiro que eu acabei de ganhar vai ser multiplicado 25 vezes. Ou seja, eu vou ficar muito mais rico. Opa, chefe, tranquilo. Cara, eu vou querer esse Mewzinho aqui. Ele tá mil reais, certo? Exatamente. Só que eu não vou querer isso também, não. Eu vou querer uma máquina aqui. Uma máquina de cem reais, mais doze diamantes. Isso vai dar cento e vinte reais. Na realidade, eu vou querer dez blocos de diamante. Vai. Ó, o que eu vou querer é uma máquina de clonagem, um mil e dez blocos de diamantes. Ok, isso vai ficar mil e duzentos reais. Beleza, tá aqui seu dinheiro. Pronto, tudo entregue. Beleza, agora que eu tenho tudo isso, eu posso fazer um Mewtwo. O grande problema vai ser como eu vou capturar esse Mewtwo. Mas como eu tenho trinta e duas Quick Balls, eu tenho trinta e uma chance de capturar ele. Então, vai ser meio que uma aposta. E deixa eu só achar um lugar aqui que não tenha tanta gente. Também não seja muito visível. Vamos colocar aqui a máquina de clonagem. E bora começar a clonar. Tomara que venha de primeira. Beleza, então agora a gente coloca o mil e coloca três blocos de diamante. E agora é só esperar. Vai demorar um tempinho? Vai, mas é vinte e cinco mil reais. Então a gente realmente precisa desse dinheiro. E a gente tem três tentativas com esse Mewtwo. Ou seja, três chances de vir um Mewtwo. Ou então, quando der azar, vai vir um Dito. E Dito é ruim. A gente não precisa de Dito, a gente precisa de Mewtwo. Então mais uma tentativa. E de segunda também não foi, porque veio outro Dito. Eu tô sentindo que eu vou me ferrar. Pera aí. Na minha última tentativa, a máquina quebrou e... Tem um Mewtwo aqui. Boa! Beleza, Mewtwo. Agora sim você vai ser capturado, amigão. Vem a K. Agora sim, cara. A gente só precisa que você entre numa Pokébola, véi. Em umazinha, mano. Não deve ser difícil, cara. Só entra na Pokébola, vai. Me ajuda. De primeira não foi. E nem de segunda, cara. Que boa! Conseguimos! Capturamos o Mewtwo. E cara, eu tenho que correr logo lá pro mestre da guilda entregar logo esse Mewtwo, cara. É vinte e cinco mil reais. A gente precisa muito. Opa, chefia. Cara, eu consegui capturar um Mewtwo. E eu quero a recompensa de vinte e cinco mil reais. Opa, pera aí que vai demorar um tempinho pra eu conseguir dinheiro. Pera aí. Pronto, chefia. Tá na mão. Todo seu dinheiro. Caramba, véi. Isso aqui é vinte e cinco mil reais, né? Exatamente. Cara, eu mal posso esperar, véi. Eu vou poder comprar aquela loja inteira. Quer dizer, eu não sei. Porque tem Pokémon de dez mil reais e só tem vinte e cinco. Mas... Cara, vai dar pra eu comprar dois Pokémons de dez mil reais. E isso vai ser mais que o suficiente pra gente conseguir um time insanamente bom pro torneio. E, chefia, agora eu tô granado. Eu vou querer comprar um dos seus melhores Pokémons. Os de dez mil. Interessante. Possiga. Beleza, e eu acho que eu vou querer esse Pokémon aqui... Esses dois, na realidade. Esse azulzinho aqui e esse vermelho. Eu vou querer os dois. Faça o dinheiro primeiro. Ó, beleza. Aqui vai metade. Na realidade, não. Tá aí. Aí tem vinte mil reais, vai. Não precisa nem contar. Confia em mim. Ouviu as dúvidas, eu vou contar. E, realmente, tem vinte e cinco mil reais aqui. Vou entregar seus Pokémons. Pronto, Pokémons entregues. Caramba, véi. Eu consegui um Coraidon e um Miraidon. E, cara, olha os estátuos desses bichos aqui, véi. São muito fortes. Mano, com isso aqui, eu com certeza vou ganhar... Espera aí. Opa, falou comigo? É, você foi escolhido pro nosso novo programa. O nosso programa de parceria. Eu fiquei escutando que você vai pra um torneio, então... Eu vou chamar um parceiro meu aqui. Alakazam, teleporte a gente pra aquele lugar. É, que lugar? E, opa, chefe. Por que você teleportou a gente pra esse lugar aqui? Esse lugar aqui é um lugar especial para pessoas especiais. Olhe para trás. Opa, que Pokémon são esses? Esses Pokémon são especiais da nossa loja. E eu quero que você escolha um. Cara, que Pokémon da hora. Tem um Dragonite diferente, né? Um Dragonite esquisito. Tem um Charizard esquisito também. E tem um Lucario meio robô. Cara, eu acho que eu gostei muito do Charizard. Então toma ele aqui. Ah, que da hora. É um Brutal Flame. Ele é do tipo fogo e dragão. Caramba, muito obrigado. Calma aí. Você vai divulgar nossa loja lá no torneio, né? Cara, pode deixar que eu vou divulgar sim. Eu consegui 10 mil reais. E vou usar esse dinheiro pra comprar os melhores Pokémons do mundo. Mais um dia começando e hoje eu não tenho muita ideia do que eu vou fazer. Eu tô com 14 reais e eu tava pensando em comprar algum Pokémon. Mas com esse dinheiro aqui vai ser bem difícil de conseguir um companheiro de equipe pra você, Garchomp. Apesar que eu poderia tentar jogar na loteria, cara. Mas não lembro quanto é que tá um ticket da loteria. Se for bem barato, pode até valer a pena a gente tentar a sorte. Até porque eu não vou sentir falta desse dinheiro aqui. Então comprar uma loteriazinha aqui não ia ser mal. E aí, compadre? Quanto é que tá a loteria? Você quer um ticket de loteria? Cara, eu quero. Quanto é que tá custando? Cada ticket tá custando 2 reais. Cara, 2 reais eu acho que é um preço até que bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu posso comprar 2, eu acho. Eu poderia comprar 7, mas eu não posso ficar sem dinheiro, pessoal. Ia ser muito burro. Então, ó. Eu quero 2 tickets de loteria. Pega aí. E agora, o que eu faço com esse ticket de loteria? Você tem que ir na máquina. Se você for o sorteado, você vai ganhar 10 mil reais. Caraca, 10 mil reais é muito dinheiro, cara. Ia ajudar praticamente a comprar meu time inteiro. Pois é, então fica ligado. Hum, entendi. Mas ele não me falou onde é que fica a máquina. Mas também eu acho que eu já tô querendo demais, cara. Mas eu vou perguntar pro pessoal. E olha só, cara. Um ratatarrosa. Eu só tenho que achar onde é que fica essa máquina da loteria. E eu acho que fica bem no centro da cidade. O que é que eu comprei esse aqui no estabelecimento normal? Você literalmente pode comprar um ticket de loteria em qualquer lugar da cidade. Mas pegar o prêmio é em só um. E olha só, pessoal. Parece que eu finalmente cheguei aqui no lugar que a gente pode resgatar nosso prêmio. Quer dizer, pra saber se a gente vai ganhar, na realidade. Eu tô com os dois tickets da loteria aqui. E olha só, cara. Todo maquinário pra decidir se eu vou ou não ganhar na loteria. Pra gente saber, eu só tenho que dropar esse ticket de loteria aqui. E se a gente tivesse ganhado, deveria dropar uma carteira cheia de dinheiro. Mas parece que a gente não teve tanta sorte dessa vez. Mas lembrando que a gente ainda tem mais um ticket. Vai mais um ticket de loteria. Será que a gente vai ganhar aí? Ganhamos! Não acredito! Será? Será que a gente ganhou mesmo? Tá, mano. Eu quero ver. Em tese, era pra gente ganhar 10 mil reais, cara. Mano, eu consegui 10 mil reais jogando na loteria, cara. Finalmente, velho. Finalmente eu vou ter dinheiro pra comprar o meu time. Caramba, Gachomp. Nossa, o nosso time vai ficar muito bom agora, Gachomp. Eu vou poder comprar vários pokémons até 10 mil reais. Apesar que eu não posso gastar todo esse dinheiro em um pokémon só. Mas não é possível que um pokémon só seja mais de 10 mil reais, né, Gachomp? Ah, e é verdade, Gachomp. Eu posso usar esse dinheiro pra conseguir mais dinheiro ainda. Antes, deixa eu guardar logo esse dinheiro na minha carteira principal. E devolver essa carteira aqui pra loteria. Provavelmente eles devem usar pro próximo prêmio. E, Gachomp, amigão. Agora tá na hora da gente buscar negócio. Porque a gente tem 10 mil reais pra gastar. Ou pra investir. A gente pode usar esses 10 mil reais pra conseguir mais dinheiro ainda. E pensando bem, cara. Eu já sei exatamente como é que a gente vai conseguir multiplicar esses 10 mil reais. Vou ter que fazer um time usando esses 10 mil reais. E... 10 reais? Pra conseguir ganhar o torneio pokémon que vai acontecer aqui na cidade. Ele vai ter uma premiação de mais de 1 milhão. E se eu conseguir ganhar essa premiação. Eu vou conseguir multiplicar esse dinheiro aqui. Em quase 100 a 10 vezes. E se eu conseguir fazer isso, vou conseguir ficar muito mais tranquilo na vida. Aqui, Gachomp, a gente tem que montar um time que realmente faça sentido. Eu acho que a melhor forma de a gente fazer isso é voltando lá em casa. Eu preciso fazer um time que consiga ganhar das pessoas, Gachomp. Depois que eu fizer a pesquisa, a gente pode começar a ir atrás deles aqui nas lojas. Então eu fui pra casa e acabei fazendo a pesquisa de qual vai ser o melhor pokémon que a gente pode usar nesse torneio. E depois de um tempo, eu consegui chegar na conclusão de que a gente tem muito pokémon pra comprar. E quando o assunto é pokémon, não tem lugar melhor pra gente vir do que na loja do Steve. E é, Steve. Eu tô vendo aqui que você tá até de roupa nova, hein, cara. Isso aí, gostou? Cara, eu acho que esse seu novo terno aí é tendência, hein. Mas hoje eu tô querendo comprar alguns pokémons e eu tô com 10 mil reais pra gastar. Tem alguns pokémons aqui na sua loja? Rapaz, eu tenho todos esses atrás aqui de mim. E mais no Shooker é do seu lado. Por quê? Ah, esse Shooker aqui. Primeiro vamos dar uma olhada nesses aqui, pessoal. E eu já vi alguns pokémons que podem ser interessantes. A Goffitelli é um deles. Mas também tem um Raikwaza, um Stujalner, um Barrasquilda, um Zapdos. E até o seu irmão, Garchomp. Tem um Garchomp pra vida também, mas eu já tenho você. Também tem um Intel Core, um Blaziken, um Regidrago, um Cobalion. Sendo bem sincero, o Cobalion é bem ruim. E bora ver o da Shooker. Ó, no da Shooker tem um Grisco, Jiggers, Beyond the Oxys. Tem esse M-K chamado Fênis de 100K. Então já aproveita e se inscreve no canal. Mas além disso, tem alguns pokémons interessantes e um Zacian. Opa, 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 hein? Oi, Steve, quanto é que tá custando esse Zacian? Dois mil reais. Ai, cara, que facada. Mas, sinceramente, um Zacian vale muito a pena. Pera aí, deixa eu pegar aqui. É, eu preciso de dois mil reais. Ou seja, são 20 notas de 100. E, Steve, tá aqui o seu dinheiro, cara. Cadê o meu Zacian? Entregue. Ô, como é que tá entregue mesmo, cara? Que negócio rápido, velho. Mas, ô, Steve, você tinha que me avisar que o Zacian era minúsculo, né, cara? Você não perguntou? Realmente, você tem razão. Eu não perguntei mesmo. Mas o que importa é que a gente tem um Zacian agora. E, Steve, é... Cadê a espada dele? Ah, tá, pera aí. Opa, muito obrigado. Aí sim, agora sim, com a espada, A gente tem o Zacian, digamos que... Completo, exatamente. Esse aqui é o Zacian de verdade. E agora ele entrou pro nosso time, cara. Sinceramente, Zacian, você e o Garchomp vão fazer um estrago. Mas eu acho que aqui na loja do Steve de Terno, galera, a gente não vai achar nenhum Pokémon forte o suficiente pra entrar na equipe. O Garchomp é extremamente forte e o Zacian é o Pokémon mais forte do jogo. Mas digamos que a gente precisa de mais variedade no nosso time. A gente precisa de mais Pokémon diferentes. E a gente não vai achar eles na loja do Steve. A gente vai ter que ir pra outras lojas. Beleza, tamo chegando aqui em casa e... Pera aí, eu não lembro de ter essa máquina aqui não, cara. Colocaram uma máquina de venda aqui? O que ela tá vend... Opa! Ela tá vendendo Pokémons, galera. Olha, tem um Ubat por R$10,00. Um Cleaver por R$100,00. Um Septyle por R$100,00 também. Um Clumper. Um Cloyster por R$500,00. Tá bem caro esse Cloyster. Sigilish por R$300,00. Um Carvanha por R$3,00. Um Pignite por R$4,00. Na verdade, esse Pignite tá bem barato, porque ele é tão inicial. Tanto mais do que o Ubat, na realidade. Um Ronegrius por R$6,00 e um Greninja por R$500,00. Mano, isso aqui tá uma pechicha. Pera aí. Eu vou levar esses R$500,00 aqui? Como é que eu... Será que eu compro? Ah, eu devo tentar... Devo colocar aqui... Caramba, velho. Funcionou. A gente comprou um Greninja. Caramba, cara. Essa máquina aqui é muito boa. E agora não tem mais Greninja nessa máquina. A gente poderia comprar um Ronegrius. Um Sigilip também, mas... Sinceramente, só você, Greninja. Já vai ser muito bom pro nosso time. Caramba, cara. Que pechicha. Agora, será que a gente deu sorte, cara? Eu sei que você pode ser Battle Bond, mas teria que ser muita sorte se fosse. Agora, na verdade, hein, Greninja. Bora ver e... Ele é Battle Bond. Cara, a gente deu muita sorte. Realmente, a pessoa que instalou essa vending machine aqui não percebeu que ele era Battle Bond. Se fosse, ele seria muito mais caro. Mas, sinceramente, eu vou ser justo com a pessoa, cara. Pode ser sendo o erro dela, mas eu vou colocar aqui... Dinheiro aqui e não vou comprar nada. Eu só vou deixar o dinheiro aqui dentro mesmo. Faz muito sentido eu fazer isso, cara. Provavelmente, ele colocou no valor errado. Então, eu adicionei pelo dobro. Porque seria mais ou menos o dobro do peixe mesmo. E, ó. Só com menos de 3 mil reais, a gente já conseguiu dois Pokémons insanamente bons. Que é o Zacian e esse Greninja aqui. E, sinceramente, cara. Esse dinheiro, eu tô conseguindo pegar muito Pokémon bom. Mas, é isso aí, galera. Bora voltar aqui pra casa. E, sinceramente, eu acho que a gente já fez coisa suficiente com esse dinheiro por hoje. E, caramba, hoje eu dormi de mau jeito, hein, cara. Mas, hoje eu tô muito animado. A gente vai poder gastar mais dinheiro. Gastar não. Investir. Eu só tenho que achar onde é que eu deixei minha carteira. Pera aí. Onde é que tá minha carteira? Mano, cadê minha carteira? Pera aí. Não, não, não é possível. Não, 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 cara, não. Não é possível que eu tenha perdido meu dinheiro. Não, eu devo ter deixado em algum lugar por aqui. Não, não é possível isso não, cara. Meu Deus, cara. Eu perdi meu dinheiro. Não acredito nisso. Cadê, cara? Ah, não acredito nisso. Pera aí. Tem uma câmera. Mano, não é possível. Tá, não. Tá, Tris, calma. A gente pode olhar a câmera pra saber onde é que eu perdi meu dinheiro, cara. Não é impossível. Deve ter largado em algum lugar aqui, cara. Alguém deve ter pegado, mano. Eu também sou muito desatencioso. Eu acho que essa câmera é minha. Ou seja, eu posso usar aqui meu PC. A gente dá uma olhada na gravação. E olha só, galera. A gente tá vendo a gravação em um ladrão. Olha isso. É de algumas horas atrás. Um ladrão tá olhando. Ele pegou a minha carteira, cara. E ele saiu andando como se nada tivesse acontecido, velho. Ah, não, cara. Agora eu fui muito burro. Eu simplesmente deixei minha carteira aqui na frente, cara. E acabei perdendo 7 mil reais. Mas eu tenho que recuperar esse dinheiro, cara. Eu tenho que achar esse ladrão, mano. Como é que eu deixei ele roubar, cara? Eu vi que ele andou pra cá, mas eu dormi, cara. Ou seja, ele pode ter ido pra qualquer lugar. Vai ser uma tarefa nada fácil a gente conseguir recuperar meu dinheiro. A não ser que eu tente perguntar para as pessoas que tiveram aqui. Talvez elas saibam algo sobre um cara encapuzado. Para quem eu vou perguntar? É uma boa pergunta, cara. Quem tiver dentro das casas provavelmente não vai ter visto, apesar que você fica aqui todo santo dia, né? Todo santo dia e noite, mano. Ah, entendi. Interessante que seu restaurante é chinês, mas provavelmente você fala espanhol, né? Sim, mano. Fala espanhol e português. Entendi. Mas, cara, eu queria saber, você viu um cara encapuzado passando aqui pela rua? Eu meio que tô querendo achar ele. Por quê, mano? Meio que eu perdi muito dinheiro, mas muito dinheiro pra ele. Eu fiz uma bobeira e ele foi lá e me roubou. Quer dizer, eu meio que deixei lá, mas o dinheiro ainda é meu, entendeu? Ah, mano, você deixou seu dinheiro na rua, né? Sim, mano. Eu acabei esquecendo minha carteira no meio da rua e perdi muito dinheiro. Você viu alguém assim? Na realidade, mano, eu vi sim. E você viu mais ou menos pra onde ele foi? Eu vi mais ou menos. Eu vi ele passando, mas não quis irritar ele. Realmente, você tem razão. Eu também não ia querer irritar ele, mas você sabe pra que direção ele foi? Ele foi em direção à floresta. Floresta, você diz ao mangue? Exatamente. Pô, entendi, viu? Oh, cara, eu volto aqui, viu? Eu volto aqui, eu vi que seu restaurante tá bem da hora. E eu volto aqui logo depois, tá? Volta sempre, mano. Pode deixar. Então, galera, parece que o ladrão foi pro mangue, cara. Florar o mangue nessa hora da noite é uma bela de um plano ruim. Pode ser que ele já tenha gastado meu dinheiro, mas eu não tenho outra opção, cara. Eu tenho que recuperar esse dinheiro. Apesar que ali tem drones e os drones poderiam ter monitorado alguma coisa, mas eu não vou conseguir acesso a eles. Pra entrar lá no mangue, eu vou precisar da sua ajuda, Greninja. Você é um exímio nadador e pode ajudar a gente muito. Apesar que você também é muito rápido. E é, o pântano pode ser bem perigoso, mas a gente tem que achar logo onde é que tá a casa. Eu nem falo onde é que tá a casa, mas sim onde é que o ladrão tá se escondendo. Ele pode tá se escondendo em qualquer lugar, mas peraí, olha ali. Ele é ali, cara, é ele mesmo. Peraí, ele tá com... Que caramba, ele tá com uma máscara no meio da noite. Mas é aquele cara, velho, eu tenho certeza. Vi a camisa dele, a camisa dele parece muito com aquele cara que eu vi na gravação. Ele mesmo, é ele mesmo. Ah, seu safado. Você que roubou minha carteira, né? O que é que você tá falando? Ah, foi você que achou uma carteira contendo vários dinheiros, né? E eu, e daí? Tá ficando maluco? Eu não tô ficando maluco, não. Você que tá ficando maluco de roubar meu dinheiro. E o que é que você vai fazer pra pegar ele de volta? O que eu vou te fazer, cara? Eu vou te derrotar. E Greninja, nossa, velho. Meu Greninja veio com um ataque muito ruim. Mas mesmo assim, eu acho que é suficiente pra derrotar esse Charizard. Na realidade, se eu conseguir derrotar esse Charizard, as coisas vão mudar pra você, viu, bandido? Por quê? É, só te falar uma coisa. Conheço o Ash Greninja. Agora é uma questão se eu sou mais rápido ou não que esse Cleaver. Eu acredito que não. Vamos ver se eu sou mais rápido. Ah, eu não sou, cara. Ele usou o que que é ataque aí? Não tinha como mesmo. Mas você, Garchomp, é um mega Garchomp. Ou seja, eu posso te mega evoluir, usar Swords Dance. E agora que você tá mega evoluído, Garchomp, você sabe o que fazer. É só usar Scale Shot. O que é que você tá fazendo? O que é que eu tô fazendo, cara? Eu tô te derrotando. Então, um Scale Shot não vai ser o suficiente e foi boa. Agora eu sou mais rápido que o seu E-Mega. É, você usou Protect, mas... Mesmo assim, o Scale Shot também é o suficiente pro seu E-Mega. E agora um Tivo. Um Tivo eu vou usar o Earthquake. O Zuno do Sucker Punch foi perigoso. Um Tiranitar que também tomou o Earthquake. É, amigão, parece que você se ferrou. Agora me diz onde é que tá a minha carteira. Tá em cima da mesa do meu trailer. Ah, bom que esteja tá aqui mesmo. E você fica esperto, hein? Próxima vez que você roubar minha carteira ou roubar qualquer coisa minha, eu vou denunciar aqui seu trailer pra polícia, hein? Não faz isso não. Rapaz, você pegou 7 mil reais e achou que ia ficar de boa. Ainda bem, cara. Ele deve ter gastado um pouco, porque eu acho que eu tinha um pouco mais que 7 mil. Pelo menos eu consegui recuperar meu dinheiro, né? O que era muito mais melhor. Quer dizer, mais melhor não existe. Aí foi um erro de português. E eu vou aproveitar pra entrar na cidade de novo por aqui. Eu não quero passar por todo aquele mangue de novo, então é só a gente quebrar. E estamos de volta na cidade. E pensando bem, eu acho que eu tenho que gastar esse dinheiro o quanto antes. Até porque eu sou um cara bem esquecido e eu provavelmente vou perder minha carteira de novo. Então eu poderia depositar todo esse dinheiro em um banco. Eu acho que seria um pouco mais inteligente da minha parte. Mas antes eu tenho que comprar pokémons pra gente fazer o nosso time pra ganhar as ligas. E cara, eu achei uma loja aqui de um cara que eu pareço que conheço. Amigo, por algum acaso você tem um irmão? Tenho sim. É o Steve de Terno, conhece? Cara, eu conheço. Eu sou um dos maiores clientes dele. É, mas eu não gosto dele não. A gente é rival. Ah, entendi. Então quer dizer que você e ele tem meio que uma rixa pra saber quem vende mais, né? É, por enquanto eu tô começando minha loja ainda, mas eu ainda vou superar ele. Ah, eu tô vendo. Inclusive você tem uma Blue Orb. Desculpa, eu quebrei a Blue Orb sem querer, foi mal. Pera aí, deixa eu colocar ela de volta aqui, amigo. E uma Red Orb também, cara. E você vende vários itens, mas eu queria te perguntar se você tem pokémons. É, eu vendo pokémons também, só que eu tenho que saber quais que você quer. Cara, eu tô querendo um de alguns pokémons tanques. Tipo, pokémons defensivamente fortes. Você tem alguns pra me arrumar? Olha, eu tenho Blissey, Toxapex, Slobro, eu tenho todos esses. Cara, eu aceitaria uma Blissey e um Toxapex. Quanto é que sai? Cada um por 500 reais. 500 reais, cara? Na realidade, eu acho que eu tô disposto a pagar 500 mil reais pelos dois. Eu acho que já vai ser um incentivo pra você começar aí a sua loja. Eu vi que a do seu irmão tá um pouco maior. Mas eu vou alimentar essa rixa de vocês, cara. Mas é uma rixa saudável, né? Primeiramente te perguntaram. Bem, a gente nunca fez nada pra destruir o outro. Ah, então tá beleza. Pega aqui os mil reais e cadê os pokémons? Entregues. Opa, é verdade mesmo, cara. Um Toxapex, que é um pokémon defensivamente bom. E uma Blissey, que é especialmente defensiva bom. Caramba, cara. Muito obrigado pelos seus pokémons, hein? Tamo junto. Volte sempre, hein? Cara, pode deixar que eu vou voltar sempre. Caramba, pessoal. A gente conseguiu dois pokémons muito bons por praticamente uma pechincha. Mas agora eu tenho 100 mil reais. E eu também tenho que guardar um pouco desse dinheiro pra gente fazer a inscrição, que são 10 mil. E os outros 5 mil reais a gente pode gastar em um pokémon só. Seria que ser um dos pokémons mais fortes existentes. Por enquanto, a gente tem o Zacian, que, convenhamos, já é o pokémon mais forte do jogo. Dificilmente tem algo mais forte que isso. A não ser que, sei lá, eu conseguisse achar um... Shiny Hayquaza Mega com 6 IV perfeitos. O que convenhamos, é impossível, né? A não ser que eu visite um cara que... Eu não sei se ele pode ter isso, mas nunca se sabe. Gosto muito daquele ditado que diz que o maior tesouro tá escondido nos lugares que você menos espera. E é por isso que eu tô aqui no esgoto. Porque, sim, aqui no esgoto tem um vendedor. E esse vendedor pode ser o cara que tem o que a gente vai gastar esses 5 mil reais. Só preciso achar exato o tamanho de onde é que tá a loja dele, já que eu sempre me perco aqui no esgoto. Já que tem muito rato, pokémon e... É muito fedor. Literalmente, eu acho que eu não conseguiria ficar aqui por alguns minutos. Inclusive, parece que tem camas aqui, porque tem pessoas que dormem no esgoto. Mas não é aqui que a loja fica, na realidade. Se não me engano, é em algum lugar por aqui que a gente vai conseguir achar a loja dele. O Ratão. E aí, Ratão? Cara, hoje eu tô querendo comprar uma coisa que, digamos, não é de um real. Você quer comprar aquilo? Exatamente, eu quero comprar aquilo. Você tem o dinheiro pra comprar aquilo? Digamos, Ratão, que eu tenho o dinheiro pra comprar aquilo. Mas a gente tá falando mesmo aquilo? Não, a gente tá falando mesmo aquilo. Você tá falando do queijo premiado? Não, Ratão. Não, eu não tô falando disso, não. Eu tô falando do Raikwaza Mega Shine com seis AVs perfeitos. Ah, tá. Esse aí eu vendo pra você. É só cinco mil reais. Cinco mil reais... O que eu tinha dito ser, Ratão? O que eu tenho como pagar? O quê? Exatamente. Pega aqui, Ratão, e praça pra mim aquele pokémon. Não acredito nisso. Aí, mas toma cuidado com ele. É, galera. Eu comprei ele. O Raikwaza Mega com seis AVs perfeitos agora é meu. E eu reuni os dois pokémons mais fortes que existem no mundo juntos. Pra me tornar o novo campeão da cidade. Esse é o meu time pokémon. E ele foi banido do torneio. Ou seja, agora eu não tenho nenhum pokémon no meu time. E pra conseguir um novo, eu vou utilizar mil reais pra comprar pokémons. E beleza, pessoal. Eu já tô chegando aqui no torneio e eu tô muito animado pra fazer minha inscrição. Esse aqui é um dos únicos torneios que eu ainda não consegui chegar na final. E eu tô muito animado. E opa, Fritz, veio fazer sua inscrição? Cara, eu vim sim, mas... Quanto que é mesmo? É cem reais. Ah, beleza. Sem reais tá baratinho. Pronto, tá inscrito... Ah, peraí. Esqueci de uma coisa. Eu não te avisei. Hum, o que que foi? É... Peraí. Você quer escutar mesmo? Ué, pode falar. É, meio que o seu time foi banido do torneio. Ei, banido? Mas por causa de quê? Os organizadores do torneio acharam que é um time muito OP. Mano, mas meu time nem tem tantos lendários assim. Ele literalmente só tem dois. Tem as pessoas que usam seis. É, não tem nada o que fazer. Foram os organizadores. E você também tava ganhando muitos outros. Ah, não, cara. Mas eu vou ter que fazer um time novo. Como é que eu vou fazer isso? É, olha só. Uma... Uma dica. Você vai ter que comprar outros. Ah, não me diga, né? Até parece que eu vou conseguir capturar tantos pokémons em tão pouco tempo. E uma parte boa também. Pega aqui, ó. Cem reais. A sua inscrição foi de graça por causa disso. Ah, certo. Ah, nossa, que divertido. Agora eu ganhei cem reais. Mas eu vou ter que gastar um milhão pra montar meu time. É, se serve de conforto. Boa sorte. Ah, nossa. Agora eu tô muito melhor. Caramba, boa sorte. Calma, Frieza. Você vai conseguir. É, cara. Vou conseguir. E o pior de tudo. Eu literalmente só tenho mil reais pra comprar pokémons. E, cara, mil reais. Não dá pra gente fazer um time nem perto de bom. Como é que eu vou ganhar o torneio mais disputado da cidade só com mil reais? Eu soube de pessoas que usaram cem mil reais pra um time e não conseguiram ganhar. Ou seja, eu com mil reais vou ter que ganhar um torneio que é um super competitivo, cara. Ah, não, pessoal. Eu me ferrei. Mas, beleza, Frieza. Você tem que juntar as coisas. Eu não tenho outra opção. Eu vou ter que fazer isso. De um jeito ou de outro, eu vou ter que participar do torneio usando só mil reais. E, cara, mil reais pode ser muito dinheiro pra muitas coisas. Mas, pros pokémons, não é. Até porque a média de preço de um pokémon é de cem a quinhentos reais. E esses de cem nem são treinados competitivamente, que é o que a gente precisa. Ou seja, além de que, eu não vou poder usar o time que eu sei usar. Que é o Garchomp, a Chansen, a Tapulele, o Greninja e o Ferrotorne. É literalmente o meu melhor time. Mesmo que ele não tenha os pokémons como o Zacian e a Raikwaza, é um time muito bom. Eu tava realmente esperançoso, que eu ia conseguir usar ele no torneio. Mas, parece que não. Mas, beleza, Frieza. Você tem que ser inteligente. Eu tenho pouca verba e tenho vários pokémons pra comprar. Precisamente seis. Já que nenhum dos meus pokémons antigos vão conseguir ser usados nessa situação. O que deixa as coisas um pouquinho mais difíceis, mas não tanto. Eu acho que eu já sei exatamente o que eu vou fazer. E uma das primeiras coisas é aquilo ali. Um Pelipper. Bem, esse vai ser um dos pokémons que vai fazer parte do meu time. Ele pode não ser um pokémon estreladamente bom, mas a parte boa é que ele é barato. E nesse caso aqui, ele tá sendo de graça. Eu simplesmente vou tacar uma Quick Ball nele e capturar. Né? Não, ele quebrou. Só porque eu falei, né, cara? Eu preciso muito do Pelipper, porque ele é barato e ele pode fazer um time muito bom. E isso são duas coisas que eu vou precisar me concentrar muito. É meio que custo-benefício, eu acho. Eu tenho pouco dinheiro, então os pokémons que eu for comprar tem que fazer muito sentido. Meio que a união faz a força, sabe? Não adianta eu gastar mil reais com um pokémon super forte e só ter ele no meu time. As coisas iam ficar muito piores desse jeito, que ia deixar a gente ferrado. E praticamente garantir que a gente ia perder. Então pra isso não acontecer, a gente tem que ser inteligente. E olha só, aqui na frente tem o Wingo. A parte boa é que o Wingo funciona também, já que ele que evolui pra Pelipper. O problema é acertar ele, já que eu sou ruim de mira. Mas quer dizer, não sou não. Então beleza, Wingo. Você vai ser o primeiro pokémon do meu time de urgência, eu acho. E é, o Wingo não é um pokémon que vai derrotar 6 pokémons. Quer dizer, o Wingo definitivamente não, mas o Pelipper sim. O que ele vai fazer é conseguir segurar os pokémons. Ele não é um pokémon que vai derrotar todo mundo, ele é um pokémon que não vai ser derrotado por todo mundo. E isso é exatamente o que um time pokémon precisa. De alguém que faça o trabalho sujo, né Wingo? Mas nem só isso o Wingo faz. Ele também faz outra coisa muito importante. Infelizmente, às vezes ele me segue, mas faz um tempinho que eu não vejo uma. Que é colocar chuva. E isso é muito importante pro meu time. Quer dizer, pro time que eu tô montando agora. Mas a parte boa é que eu já usei um time assim, mas era um time que valia muito mais dinheiro. Então eu tô fazendo uma versão pior daquele time. Mas não quer dizer que ela vai ser fracassada. Cada pokémon tem o seu valor, ele só tem que ser usado de forma correta. E sinceramente, eu acho que a gente já pode comprar o primeiro. A parte boa é que um deles foi capturado, então a gente não gastou nada. Apesar que eu vou ter que gastar com o Harikinji pra evoluir ele e com o Ability Capsule pra mudar a habilidade. Mas eu acredito que esse pokémon aqui, a gente não vai precisar gastar tanto. E vocês sabem, quando você quer comprar alguma coisa, só tem um lugar pra você ir. E opa, 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 parece que tá na hora da gente ir aos negócios. Opa, Giviterno, eu quero comprar um pokémon, hein? Fala aí. Cara, digamos que eu tô precisando de um pokémon... Não acredito, você tem ele? O Sesame Toad? Cara, não era exatamente esse que eu vim procurar, mas ele serve. Quanto que você quer por ele? Ó, ninguém quer isso aqui não, moço. Ué, o Sesame Toad, ninguém comprou ele? Não, não, esse pokémon é ruim. O quê, Steve? O Sesame Toad é mó bom, cara. Esse pokémon já tá aí faz um mês e ninguém comprou ele. Eu já tava quase pra libertar ele pra natureza. Na realidade, isso não ia ser uma má ideia, né? Mas... Ô, Steve, você não quer me vender ele, não, pô? Quanto você me vende? Ah, sei lá. Tava vendendo a 300, mas 150, talvez? Cara, 150, eu acho que... Isso que dá. Não tava muito no meu planejamento gastar tanto dinheiro em um pokémon, mas... Outra coisa, Steve, você tem Mudkip, Swampert, ou... Qual é a evolução do meio dele, cara? Mastomp. É, Mastomp. Você tem aí? Cara, eu tenho um. É um Shine Swampert Mega. E eu poderia saber quanto é que ele tá valendo? 2 mil real. Não, 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 não. Pode deixar isso, pode deixar isso, Steve. Pode deixar. Eu nem precisava dele mesmo. Vai lá atrás do Sesame Toad. Aqui, tá aqui o dinheiro já pra você pegar o truco. Aqui, ó. Duzentão. Beleza, pera aí, já volto. Beleza, tá tudo aqui. Opa, Sesame Toad e os 50 reais. Muito obrigado. Eu coloquei ele numa Premier Ball. Ah, tá da hora. Valeu aí. Foi cortezinha, hein? Não, tá de boa, tá de boa, Steve. Agora sim, pessoal. A gente conseguiu o Sesame Toad. E eu não sei por que as pessoas estão subestimando esse pokémon. Ele, na realidade, é muito bom. Então, o Sesame Toad vem pra equipe. E olha só, quem chegou é ele, o Sesame Toad. Esse sapinho vai fazer uma função muito importante na nossa equipe. Então, Sesame Toad... Cara, eu só preciso dar uma olhada nos seus movimentos. E vamos dar uma olhada. Olha só, ele já tem a habilidade que eu preciso, que é Swift Swing. E basicamente, essa habilidade faz com que ele fique muito mais rápido quando tá chovendo. Inclusive, eu já tô até com um pouco de saudade da chuva. Quer dizer, não tô não. E parece que ele já tá com uma nature muito boa. E eu acredito que ele seja 100%, pessoal. Já que a defesa dele e a especial defesa estão iguais. Então, quer dizer que os dois aí são iguais. Ele é gigante, mas os movimentos dele estão uma porcaria. Então, eu acho que isso é uma parte porque as pessoas não estavam comprando ele. Mas pouco importa, Sesame Toad. O que importa é que agora eu tenho um pokémon muito forte no meu time. E eu gastei relativamente pouco dinheiro. Mas tá na hora de eu conseguir o outro pokémon. Que, inclusive, era o pokémon que eu queria comprar com o Steve. Mas, digamos que ele tava 2 mil reais. Que é muito mais do que eu tenho. Então, meio que eu vou ter que ir atrás dele... Na raça. E ele não é nada fácil. E olha só, a gente já tá na frente do lugar que a gente vai ter que explorar. E sim, a gente vai ter que entrar no pântano. Digamos que o Mudkip, que é o primeiro pokémon que a gente vai precisar. Ele aparece aqui, mas com uma raridade considerável durante a noite. E é, digamos que as duas coisas estão juntas agora. A gente tá na Mudkip durante a noite. Então, a gente só precisa achar o Mudkip. Mas, é verdade. Eu esqueci de falar uma coisinha. Ele é bem raro. Então, não vai ser tão fácil da gente conseguir um. Mas, eu tô até com uma quantidade boa de tempo até o torneio. Eu pensei que ele ia ser em pouco tempo. Mas, pelo que eu vi, não é tanto tempo assim. Quer dizer, tão pouco tempo assim, na realidade. E, cara, eu acho que eu vi o Mudkip aqui na frente. Olha só. Ele tá ali na frente. Mas, infelizmente, tem outra coisa ali do lado. Olha só. Não tem nada a ver com o pokémon. Mas, como vocês podem ver, tem um ladrão morando no meio do sul. Pântano, cara. Parece que ele tá se escondendo aqui. A parte boa é que eu acho que ele tá dentro do trailer. E, olha só, quase que ele me viu, cara. Tá, eu tenho que capturar o Mudkip. Metei o pé daqui. Beleza. Eu acho que daqui aí não consegue me ver. Bora, Mudkip. Cara, beleza. Quick Ball. Mudkip, cara. Você não tem noção da urgência que eu preciso te capturar. Ih, ah, não, pessoal. É verdade, cara. Eu tô com poucos Quick Balls. Ou seja, meio que eu tô me arriscando muito em tentar capturar ele só com isso, cara. Mas, calma, Frizz. A gente vai conseguir, cara. Ah, Mudkip. Não faz isso, cara. Eu preciso que você entre nessa Quick Ball, cara. Ah, ele tá quebrando, pessoal. Filho da mãe, Mudkip. Entra nessa Pokébola, cara. Você não é nem o terceiro pokémon do time. Já tá sendo super difícil, cara. Literalmente. Tem um ladrão ali do lado, Mudkip. Você tem noção da situação aqui? E se ele me assaltar, eu vou perder literalmente todo o meu dinheiro, cara. Eu não gosto de andar com tanto dinheiro, mas eu não achei que eu ia me meter no meio do pântano, né? E beleza, cara. Finalmente eu consegui capturar esse carinha. Ainda bem que o ladrão não me viu. E agora eu vou meter o pé daqui, pessoal. Eu, hein? Caraca, cara. Que adrenalina, pessoal. E o Mudkip quase que não entrou, pessoal. Eu só fiquei com duas Quick Balls. Ou seja, mais duas. Eu tinha perdido a minha única chance de conseguir o Mudkip, que é super raro. Mas ufa. Pelo menos uma coisa deu certo. Mas agora, meio que eu não vou conseguir mais capturar Pokémon. Comprar. Eu ainda tenho muito dinheiro. Isso é bom. Eu tenho 850 reais pra comprar 4 Pokémons. Quer dizer, só 3. Tá bom. Mas esses 3 tem que fazer a diferença. Não adianta eu querer só usar eles. E uma coisa que é bom lembrar também é que eu vou ter que gastar dinheiro com pelo menos um lendário. Um time que não tem lendário já fica um pouco atrás. Então, meio que eu tô super ferrado com isso tudo. O ponto é eu achar um lendário barato o suficiente que eu consiga comprar ele. Quer dizer, eu sei que existem lendários de mil reais. Mas considerando que eu tenho que comprar dois Pokémons fora o lendário, eu não sei se a gente vai ter todo esse dinheiro pra ele, sabe? E caramba, cara. Fazer um time Pokémon com mil reais, eu acho que tá sendo mais difícil do que fazer um time com um real. Pelo menos com um real. Eu sabia que eu tava ferrado. Então eu fico como um completo underdog. Mas com mil reais eu tenho dinheiro, mas eu tô muito confuso, cara. Mas foco, Freezy. A gente tem que continuar montando um time. E agora que eu cheguei na metade, cara. Eu ainda preciso de mais três. E peraí, pessoal. Eu acho que eu fiz uma besteira colossal. Eu só tenho que falar com o pessoal da organização, mas eu acho que eu fiz uma besteirinha considerável gastando tudo que eu tenho numa equipe. Literalmente, eu posso ter ferrado tudo com isso. Mas calma. Talvez eu possa usar isso. Eu só tô criando um medo desnecessário. Ai, cara. Se eu não puder, pessoal. Eu tô muito mais ferrado do que eu tava dez minutos atrás. Porque eu literalmente posso ter gastado todas as minhas Quick Ball pra absolutamente nada. Mas não. Freezy, fica calmo. Isso não vai acontecer. Pensamento positivo. Organizador. Pera, 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 pera. Ô, organizador. Eu tenho uma perguntinha pra você. Ah, foi. Primeiramente, eu realmente tenho que usar outro time, né? Não, mas seu time foi banido. Ah, eu só queria ver pra ver se eu não tava maluco. Mas outra coisa. Só me confirma uma coisa. É, eu posso usar Mega Evolução no torneio? Óbvio que não, né? Não. Óbvio. Como assim? Não pode usar Mega Evolução? Claro que não. A gente tá na geração oito, rapaz. Não, a gente tá na geração nove, né? Não, a gente tá na geração oito. Geração oito. É verdade, geração oito. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra, cara? Os torneios não permitem Mega Evolução. Ai. Sério, sério isso mesmo? Seríssimo. Ai, meu caramba, cara. Eu ferrei tudo capturando esse Mudkip. Porque eu tava planejando usar ele como Mega Swampert. Mas eu não vou poder usar o Mega Swampert. Então o Mudkip meio que não faz o menor sentido pra gente. E eu acabei graçando as minhas únicas Pokébolas nele. Ah, cara. O que eu vou fazer, mano? Eu tava pensando muito no passado. Eu vou precisar de outro. Pera aí. Eu acho que eu acabei de escutar a minha solução, cara. E é ele. O Arrokuda, cara. O Arrokuda faz exatamente o que o Swampert Mega faz. Só que até melhor, pessoal. Ah, não, pessoal. Eu não acredito nisso. A solução pra mim tava literalmente na frente da minha casa. Se eu conseguia achar um Barrasquilda, ia ser melhor. Mas a gente tem outro problema, que é Pokébola. Como que eu vou capturar um Barrasquilda usando só dois? Calma, filhos. Vai dar certo. Pensamento positivo, como sempre. E primeiro, cadê você? Tá ali. O Arrokuda. Essa água é bem suja, mas meio que a gente não tem outra opção, cara. Arrokuda, eu preciso que você entre nessa Quick Ball. É literalmente essencial pra mim participar do torneio, cara. E, cara, eu não acredito. A gente conseguiu boa. Ufa. Pelo menos um problema foi resolvido. O substituto direto do Swampert é o Barrasquilda. E o Arrokuda é pré-evolução dele. Então a gente tá tranquilo. A parte ruim é que, como esse Pokémon não foi comprado, ele literalmente não tem nada que a gente vai usar. Quer dizer, eu acho que o Aquajete é um movimento que a gente possa usar. Mas os outros movimentos, não. Mas beleza. Agora que a gente tá literalmente na verdade de verdade, eu tenho que pensar nos próximos Pokémons. E nesse time em específico, meio que a gente tem alguns problemas ainda. E um deles é que o Wingo pode fazer a parte, quer dizer, o Pelipper, dele. Mas ele tem um pequeno problema. Pokémon elétrico. E é pra isso que a gente tem o Sesbitoad. Mas aí entra outro problema. Pokémon de grama. Então a gente precisa de um Pokémon de grama que consiga tankar outros Pokémons de grama e também ser um Pokémon decentemente bom. E eu acho que quando a gente fala isso, só tem um Pokémon que vem na mente. E é o Perrotorne. A parte boa é que eu já tô aqui perto da loja. Então a gente vai comprar ele. E beleza. A parte boa é que eu acho que o Steve de Terno tá na loja. E ô, Pechive, quero comprar mais um Pokémon com você. Mais um? O que aconteceu com o seu time? É... É... Roubaram ele? Não. Queria eu que fosse, que aí dava pra mim recuperar ele. Ele foi banido do torneio. Pera aí, um time foi banido? Pois é, vai entender, né? Mas fazer o quê? Então, Steve, eu tô precisando de um ferrotorne. Por acaso você tem um aí? Tenho, mas o preço dele tá salgado. É, eu posso saber? Por quê? Ele tá perfeito. Ah, faz sentido, mas quanto é que ele tá? 250 quato. E Steve, pera aí, eu não entendi. 250 reais por um Pokémon? Ah, interessante. Ah, muito obrigado. Caramba, cara, muito caro. Nossa, pessoal, 250 reais por um Pokémon. Eu literalmente gastei um quarto do meu dinheiro com só um Pokémon. E vou ter que gastar 600 reais pra dois. E os dois tem que ser bons. Ai, ai, cara. Eu não preciso nem dizer pra vocês que eu tô super ferrado. Pronto, já peguei ele. Opa, muito obrigado, Steve. De novo. Você tá lucrando comigo hoje, hein? Tem mais dinheiro, não? Tenho, mas... Ai, caraca, cara. Eu vou ter que gastar mais dinheiro aqui. Mas pera aí. É verdade, cara. Eu posso tentar achar outras lojas, pessoal. Por que eu não pensei nisso? Beleza. Ferrotorne, bem-vindo à equipe, cara. E olha só, definitivamente, esse é um Ferrotorne perfeito, pessoal. Olha só, ele tá com 100% de IVs. Já veio com Rock Helmet. Tem a habilidade certa. Os status treinados. E os movimentos perfeitos, cara. É, literalmente, eu acho que esse Ferrotorne realmente vale 200 contos. 250, na realidade, eu nem queria lembrar disso. Mas beleza. Freezer, no final, é mais num Pokémon que você conseguiu. E agora, eu só preciso de mais dois. Infelizmente, o Mudkip não vai entrar no time. Já que eu não posso usar o Swampish Mega. Então, meio que eu tive que cortar ele dele. O que faz com que o nosso time atualmente tenha somente esses 4 Pokémons. E faltam dois. E até agora, eu poderia ir só com esses 4 Pokémons. Não ia ser uma ideia tão ruim assim. Mas, às vezes, a quantidade e a qualidade. E, realmente, ter 4 Pokémons já é uma desvantagem muito grande. Principalmente pra alguém que só tem mil reais pra gastar. Então, a gente precisa ter 4 Pokémons bons. E 2 que sejam muito bons. E, cara, com 300 reais pra cada. Eu duvido que a gente consiga fazer um time decente com isso. Mas, talvez, a ideia seja a gente ir numa loja que ninguém conhece. Talvez, lá, tenha alguns Pokémons que ninguém compra. E que sejam um preço um pouco abaixo. E, olha, pessoal. Eu achei uma loja rica que eu nunca tinha visto. Eu fiquei sabendo que tinha uma loja nova. Mas, uma loja de Pokémons elétricos? Que bizarro. Mas, pelo menos, aqui vende alguns Pokémons que iam ser muito bons pro meu time, cara. E, opa, alô? Oi, um cliente. Opa, deixa eu me levantar aqui. Opa, essa sua loja é nova? É nova, sim. Você é meu primeiro cliente. Sério, cara? E, peraí, é... Por que você tá todo amarelo? É minha fantasia, né? Ah, interessante. Mas, ô, amigo, você tem Pokémons aí pra vender? Tenho, só Pokémons elétricos. É. Tipo assim, uma loja só de Pokémons elétricos não é muito ruim, não? Porque aí, se não quiser comprar Pokémons elétricos, não compra, né? Não, não, não. Eu tô confiante. Vai dar muito bom. Tá aí, né? Se você tá confiante, é isso que importa. Mas, cara, eu tô precisando desse carinha aqui. Uns ávidos? É, e por quanto você tá vendendo ele? Depende. Você quer perfeito? É, se eu falar que sim, fica mais caro? Sim. Então, sim, eu preciso de um perfeito. Olha só, ele tá sendo vendido aqui por 600 reais. Cara, 600 conta exatamente o que eu tenho. Eu ia ficar sem Pokémon, cara. Mas, talvez, seja uma boa ideia. Uns ávidos, cara. Ele vai me ajudar muito. Mas, como você é meu primeiro cliente, eu posso te fazer um desconto. Opa, desconto? Aí a gente tá falando a mesma língua, hein? Que tal 50% de desconto? 50%. Ou seja... Queria metade do preço? Exatamente. Cara, por 300 reais eu compro. Então tá fechado. 300 reais eu vendo ele pra você. Cara, 300 reais por um Zapdos perfeito tá uma merreca. É, eu sei, eu sei. Mas eu tô precisando de clientes fiéis. Pode deixar, cara. Se eu quiser comprar Pokémon elétrico, eu acho que não tem lugar melhor, não. Tem Tandoros, Era Hora, Raikou, Regelec. Pronto, já peguei aqui na gaveta e tá aqui. Zapdos. Caramba, cara. Muito obrigado. Qual é teu nome mesmo? Erelo. Erelo? Tipo de amarelo? Exatamente. É um bom nome, gostei. Mas é isso aí, amigo. Muito obrigado, hein? Volta sempre. Pode deixar, cara. Caramba, pessoal. A gente conseguiu um Zapdos por um preço muito bom. Vamos ver. Beleza, Zapdos. Agora você vem pra equipe. E olha só a beleza, pessoal. Parece ser um Zapdos muito bom. Que inclusive parece estar perfeito. Você liga só. O Special Attack dele tá muito alto. E o Moviset tá bom. Apesar de ter Wither Ball, mas... Cara, pode ser que esse Wither Ball seja muito bom e a gente não saiba. Ele é um movimento que depende do clima e às vezes pode ser que ele possa surpreender um pouco. Mas agora sim, a gente tem cinco pokémons e eu só preciso de mais um. Mas o grande problema é que eu também preciso deixar meus pokémons com movimentos perfeitos. Então meio que a gente tem um impasse. Ou eu deixo meus pokémons com os movimentos perfeitos, ou eu consigo mais um pokémon. Mas eles não vão ficar tão bons. E sinceramente, eu acho que a gente não tem outra opção sem ser a primeira. Eu vou gastar muito dinheiro capturando... Quer dizer, comprando mais um pokémon. E aí não ia ter como eu colocar os ataques. Então eu vou na desvantagem. Tem um pokémon. Não é tão grande quanto como se eu fosse com quatro, mas é uma desvantagem. Então beleza. Eu acho que quem pode me vender tudo isso é o Steve de Terno. Ele deve ter XP Candy, Ability Caps, esse tipo de coisa lá. Então bora pra loja dele agora. E opa Steve, muito obrigado, cara. Agora sim, meu time tá completo. Agora vence aquele torneio, vai. Muito obrigado pelas mensagens de apoio aí, Steve. Mas caramba. O Steve literalmente deve ter lucrado 700 contos só comigo hoje. Cara, o Steve deve ser muito milionário. Mas beleza, pessoal. Eu acho que agora a gente literalmente tem tudo. Tudo que a gente precisava pra tentar ganhar o torneio. Mesmo que alguns pokémons não tenham itens, não são itens tão importantes assim. Eu precisaria de uma Botas pro Zapdos e uma Life Orb pro Sesame Toad. Mas de resto, a gente tá tranquilo. Tudo que a gente tem que fazer é ir no torneio e dar o máximo. E beleza, pessoal. Agora sim. Organizador, eu tô pronto. Ó, sua batalha já vai começar. Vai pra lá. Aí sim, galera. Bora, cara. Eu acho que o torneio tá bem lotado hoje. Então talvez eu tenha que ir a batalhar algumas vezes. E olha só. Parece que meu oponente já tá ali na frente. E opa, cara. Vamos batalhar. Bora. E olha, parece que meu primeiro oponente é um time de sol. Mas eu sou mais rápido. Então a chuva prevalece. Boa. O Pelper leva o Torkou de primeira. Mas o Charizard é mais rápido e me deixa queimando. Mas também leva o Charizard de primeira. Agora vem o Venussar. E cara, o Venussar eu vou trazer uma pessoa que veio. Ele até deu um dano, mas chegou a hora. Verrotorne, vem fazer o que você veio fazer, cara. Que é tancar pokémon de grama. Beleza. Um golpe deve ser o suficiente. E na realidade não é. Mas tá tranquilo. Agora sim, mais um golpe. E o Venussar vai de base. Vamos dizer, Giltor. Ainda bem. A gente também tem vantagem contra ele. É, acabou que eu tava sem girobol. Porque eu não usei PP Up. Mas tá tranquilo. O Zapdos entra. E a gente derrota ele também. E o Heliolisk. A gente pode usar o Sesmetode. Já que ele é imune elétrico. E beleza, cara. Muito obrigado pela batalha. Agora é só espelhar a próxima. E cara, já faz um tempo, cara. Que eu ganhei a primeira batalha e ainda não me chamaram. O organizador, tá tudo certo? Gente, a sua próxima batalha foi cancelada. Ué, mas aí eu não vou jogar? Não, não, não. Você já tá direto na final. Agora é só esperar. Ah, entendi. Então eu ganhei um WO, certo? Exato, exato. Agora é só esperar. Opa, aí sim, galera. Parece que eu ganhei o passe livre pra próxima fase do torneio. Ainda bem. E beleza, cara. Parece que minha batalha vai começar. E peraí. Ah, meu oponente é o carinha do bairro. Opa, e aí, meu compadre? Opa, Frize. Bom dia. Parece que estamos nessa belíssima final hoje. Exatamente, cara. Tô bem animado. Bora batalhar. Beleza, parece que ele começou com 1.000. E aí a gente pode usar o Pelipper. E a gente troca de Pokémon e vai com o Barrasquilda. Agora o Barrasquilda vem aqui e usa um Liquidation. E deveria ser Hitkill. Exatamente, boa. Agora o próximo Pokémon é a Nine Tails. E, cara, eu não tenho muitos Pokémons pra derrotar ela. A não ser o Ferrotorne. Ele usou o Freeze Dry e ia ser muito ruim se eu colocasse o Pelipper em campo. Ainda bem que eu não coloquei. Agora eu posso vir com ele e usar um Giroball. E beleza, foi derrotado com Hit. O próximo é o Weavile. E, cara, se não me engano, eu não preciso fazer nada. O Weavile não consegue bater muito no Ferrotorne, né? Ele até errou. Perfeito, cara. Exatamente como a gente precisava. E beleza, é Hitkill também. Agora um Garchomp. Mas, peraí, eu tenho uma ideia. Como a gente tá com o Hale, eu posso usar o Zapdos. E mesmo que ele tenha me dado um dano bom com o Fire Fang. Eu acho que eu sou mais rápido. E posso usar o Wither Ball. Que agora vai ser do tipo Gelo. E é muito efetivo contra o Garchomp. O próximo é uma Volcarona. E aqui eu posso tentar usar o Recaine. Vai ser difícil, mas não é impossível. E o próximo é um Cloyster, cara. E se eu acertar o Thunder, a gente vai ganhar o Torneio. E é, galera. Eu sou o grande campeão desse Torneio. Esse é o Torneio das Finanças. E cada participante recebe uma certa quantidade de dinheiro pra montar seu time. Indo de um milhão até um real. E atualmente eu sou o campeão invíquido do Torneio. Ganhando as duas primeiras edições. E é por isso que eu já tô aqui na frente do Torneio. Que é dizer, da Arena. E já vou me inscrever. Se não me engano, o sorteador já deve estar preparado ali do lado. E é lá que a gente vai descobrir a quantidade de dinheiro que eu vou ter pra montar meu time. E cara, eu tô muito animado. Opa, Fris, veio se inscrever? Opa, vim sim. Pode colocar meu nome aí. Pelo que eu me lembro, né? Das duas últimas edições, eu não precisava nada de dinheiro, né? É, continua assim. Ah, então beleza. Eu já posso ir lá sortear? Pera aí que eu tenho aqui com você, né? Ai, minhas costas. Bora lá, vai. Opa, cara. Você se lembra que na última vez eu conseguiu de 10 mil reais, né? É, e você ganhou de 100 mil e de 1 milhão. Pois é, cara. Mas dessa vez eu tô muito animado. Eu queria muito pegar o de 1 milhão pra fazer um dos melhores times possíveis. Mas qual será o que eu vou conseguir, cara? 1, 2 e 3. É... O que isso aqui significa? É... Tipo assim, você quer mesmo que eu fale? É... Quero. Esse aí é o sorteador de 1 real. Pera aí, 1 real? Eu nem sabia que isso aqui existia. Você sabe por quê? Geralmente o torneio tem menos pessoas. Por quê? A pessoa que tem 1 real nem tenta. Ah, não. Então foi por isso que no primeiro torneio eu tive que batalhar uma vez a menos, né? Exatamente. Ah, não, cara. Eu não acredito nisso. Eu peguei 1 real. É, Fri, você não tem o que fazer. O torneio é justo com todo mundo. Tá, cara. Coloca aí. Eu só tenho 1 real. Mas cadê 1 real que eu vou ganhar? Calma aí que a gente tem que ir na bancada. Eu tenho que pegar. 1 real você nem precisava ir na bancada, né? 1 real, sei lá. Eu acho no chão. Ah, não, pessoal. Eu peguei a pior. Das piores pontuações do torneio. Literalmente, não tem nenhuma quantidade menor que essa. 10 reais estava relativamente tranquilo, mas... 1 real. Coisas ficam muito difíceis. É, boa sorte, hein? Ninguém nunca conseguiu ganhar esse torneio. Mesmo nas edições antigas. Como assim ganhar o torneio? Quando eu digo que ninguém nunca ganhou, nunca ninguém ganhou com 1 real. Eu sei, cara. Isso é muito improvável. As outras pessoas têm mil, 1 milhão e eu tenho literalmente 1 real, cara. Isso aqui não serve pra nada. Cara, 1 real eu posso achar no chão. Mas, cara, como é que eu vou ganhar um torneio que as pessoas têm 1 milhão de reais? Com esses Mr. 1 reais aqui. Ah, não, não. Pera aí, deve ter alguma brecha ali que a gente pode se aproveitar. Não é possível. Ô, organizador, pera aí, pera aí. Eu só tô voltando aqui pra perguntar uma coisa. Eu só posso usar esse os 1 reais, certo? Nem 1 real, não é 1 real, não. Ah, sim, sim, você entendeu. Eu só posso usar esse 1 real. Mas eu posso comprar pokémons com isso ou eu também posso tentar aumentar a quantidade de 1 real? É, você conseguiria, mas ninguém nunca tentou. O torneio já é amanhã. Sim, é amanhã de noite, certo? Exatamente. O que você tá planejando? Cara, eu acho que eu vou fazer a história. Talvez eu seja o primeiro tricampeão e a primeira pessoa a ganhar um torneio das finanças com 1 real. Mas calma, Fris, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer com esse 1 real. Se eu fizer qualquer coisa certa, quer dizer, errada, eu posso perder os únicos 1 reais que eu tenho e aí sim, a gente tá ferrado. Mas beleza, o que eu posso comprar com 1 real? Na realidade, eu tive uma ideia. Eu sei de um camarada que tem aqui que ele vende pokémons, digamos que num preço bem abaixo. E talvez lá seja o melhor lugar pra gente ir. Só que digamos que o lugar não é tão agradável assim não. Eu tenho que me preparar pra ficar fedendo. E é, eu já tô chegando aqui embaixo. E digamos que essa loja fica no esgoto. E é, o esgoto não é um lugar muito agradável e muito menos cheiroso, vamos dizer assim. Mas se não me engano, a loja do ratão fica mais ou menos por aqui. Sim, o ratão mudou de lugar. E agora, pelo que ele me falou, ele tá num lugar mais bem localizado e parece que é aqui. Ah não, cara, eu pensei que tinha virado uma loja, mas é só mais uma dessas cavernas. Opa, ratão, de boa? Salve, infeliz, o que você veio comprar? Cara, eu vim comprar alguns pokémons, mas digamos que meu orçamento é bem baixo. Não, o que você tem aí? Digamos que eu tenho 1 real pra gastar. Ih, agora não dá pra comprar mais nada não. Peraí, como assim não dá pra comprar mais nada? É, a loja evoluiu. Como assim? Ratão, ratão, cadê a história dos pokémons de 1 real, pokémons baratinhos, pokémons acessíveis? Cadê a história de tudo? Ah, a loja evoluiu, os preços também. Ah, ratão, não faz jeito comigo não, cara. Não tem nenhum pokémon aí que vala 1 real, não? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aquele ali tá 2, 3, 4, 10. Cara, tem até pokémons de 10 reais. Caramba, ratão, as coisas evoluíram mesmo. Mas, ratão, olha aqui. E aquele Caterpie ali? Consegue me fazer por 1 real? Ah, esse aí eu consigo. Cara, então não tem outra alternativa, pessoal. Vai ter que ser o Caterpie. Vai, eu quero o Caterpie, mano. Peraí, deixa eu pegar. Quê? Agora ele tem até estoque, pessoal. Ah, não acredito nisso. As coisas evoluíram mesmo. Mas beleza, Caterpie. Faça bom proveito. É, mas eu não esperava que fosse tá tão mais cara as coisas, cara. Eu devia pelo menos agradecer por ter conseguido um Caterpie nisso tudo. Mesmo que o Caterpie seja um dos piores pokémons que existem, cara. Mas calma, Freezy. A gente só tem que se acalmar. Eu tenho um plano pra tudo isso. Mas primeiro, Caterpie vem pra parry. É, e pra piorar, o Caterpie tá no nível 2. E cara, não tem como ficar pior que isso. Eu literalmente vou ter que fazer o impossível nesse torneio, pessoal. E pra variar, já tá de dia. Ou seja, eu já perdi bastante tempo. Mas beleza. Eu poderia ter comprado uma pokebola e ter gerado uma roleta em qualquer pokémon. Mas a chance de eu me ferrar era muito grande. Já que digamos que eu não posso usar o Gachomp em nenhuma batalha. Literalmente nenhuma. A única coisa que eu posso pedir ajuda do Gachomp é pra voar. Fora isso, eu não posso contar com ele pra nada. Então meio que a gente vai ter que fazer isso do jeito antigo. E sabendo disso, é por isso que eu vim na Lagoa dos Magikarp. E olha só, tem muito Magikarp aqui. E a parte boa é que os Magikarps dessa Lagoa não são tão fortes. Ou seja, até o Caterpie pode derrotar ele. Sim, o Caterpie nível 2 pode derrotar um pokémon de nível 10. E isso se deve porque nesse nível o Magikarp não tem nenhum ataque de dano. Ele só tem Splash, que literalmente não faz nada. E olha só, voilá. O Magikarp foi derrotado e o Caterpie ganhou dois níveis. É, digamos que isso vai precisar de duas coisas. Tempo e paciência. A sorte a nossa é que não tá nem no meio dia ainda. Então a gente tem bastante tempo. E quanto mais o Caterpie vai evoluindo de nível, mais dano ele dá. O que deixa as coisas um pouquinho mais rápidas. E olha só, agora sim, o Caterpie vai evoluir. E é, de Caterpie ele evoluiu pro Metapod. Que sinceramente, é tão fraco quanto. Mas também não dá pra falar que não é um upgrade. Mas a gente ainda vai demorar um bom tempinho aqui. E agora sim, o Metapod vai evoluir. E é, depois de um tempinho, finalmente cara. A gente tem a Butterfree. E cara, pra quem tinha um Caterpie, isso aqui tá bom demais. Só não tá melhor do que você se inscrever no canal. A gente tá quase chegando nos 100 mil inscritos. Então se inscreve aí. E é, a parte boa de ter uma Butterfree agora. É que obviamente ela é um pokémon muito mais incrível do que o Caterpie. E tem a capacidade de aprender alguns movimentos muito bons pra gente. Mas que vai requerer muita persistência. E principalmente Butterfree. Um time não pode ser só feito de você. Digamos que eu sei de uma estratégia que só usa uma Butterfree. E é bem OP. Mas a gente tem que dar um jeito de fazer a Butterfree. E nos ajudar a ganhar mais dinheiro. E não. Eu não posso usar o meu gachompe em momento nenhum. Então Butterfree, vem comigo. Cara, a gente tem muita coisa a fazer. Já já o dia acaba. E a gente não vai ter nada. Então a gente realmente precisa de dinheiro. Mas é verdade, cara. Como uma Butterfree vai ajudar a gente a conseguir dinheiro. Eu não consigo pensar em muitas coisas que alguma pessoa precise. Mas talvez um bom lugar pra checar isso seja nas fazendas. Geralmente as pessoas fazem controle de pragas com o Pidgeot. Mas talvez eu possa usar o controle de pragas com uma Butterfree. Ela é bem capaz disso. Além de que, se eu conseguir só a Butterfree, ela precisa evoluir. E cara, nas fazendas tem muito, mas muito pokémon. Que precisam ser derrotados. Então é por isso que a gente vai pra lá. Mas é verdade, cara. Como uma Butterfree vai ajudar a gente a conseguir dinheiro. Eu não consigo pensar em muitas coisas que alguma pessoa precise. Mas talvez um bom lugar pra checar isso seja nas fazendas. Geralmente as pessoas fazem controle de pragas com o Pidgeot. Mas talvez eu possa usar o controle de pragas com uma Butterfree. Ela é bem capaz disso. Além de que, se eu conseguir só a Butterfree, ela precisa evoluir. E cara, nas fazendas tem muito, mas muito pokémon. Que precisam ser derrotados. Então é por isso que a gente vai pra lá. E olha só, cara. Eu vi na fazenda de um velho conhecido e eu não acredito nisso. Parece que ele tá tentando se livrar dos ratatás. Ei, ei, ei. Ei, fazendeiro. Pera aí, cara. Sai daí. Ah, não. Esses ratatás tão me irritando demais. Cara, você sabe o que acontece se um ratatá te morder? Não. Mas você pega pokéros e não queira saber o que acontece com uma pessoa que pega pokéros. Sai daí, vai. Poké, o quê, rapaz? Ai, minha hérnia. Cara, você tá com uma hérnia e tá tentando derrotar a pokémon. Você tá maluco, cara. Ah, rapaz. Mas esses ratatás tão destruindo minha fazenda. Pera aí, cara. Deixa eu resolver isso aqui pra você, vai. Mete o pé, ó. Oh, cuidado com meus trigos aí. Calma, tá aqui, ó. Tá aqui os dois trigos. Eles já estavam prontos. Fica tranquilo. Caraca, cara. Não acredito. Você tá com uma hérnia de ziz que tá querendo derrotar a ratatá, cara. Você tá maluco? Pera aí. Esses ratatás tão muito fortes, cara. Que isso, nível 20? Não, não é possível. Deve ter um ratatá um pouco mais fraco aqui, cara. Tá, de nível 13 eu acho que a gente consegue derrotar. Butterfree usa Gust. Cara, tomara que ela consiga derrotar. Tá, tá de boa. Ela consegue. Mas, caramba, pessoal. Que lugar. Um ratatá forte, mano. Aquele ratatá era nível 19. Mas, em compensação, a gente também evolui muito mais rápido. O que é muito bom. Inclusive, aprendemos Sleep Powder. Que é um ataque incrível. Mas, calma. Não são tantos ratatás assim. Parece que ele já tinha derrotado uma boa parte deles. Eu só não espero que nenhum ratatá tenha mordido ele. Porque o Queroz não é brincadeira, não. Ó, tem mais de um ratatá pra cá. E, olha só. Esse ratatá aqui é mais fraco, inclusive. Beleza. Mas, olha só. Aqui tem dois ratatás que parecem ser bem fortes, cara. A gente vai precisar de um Sleep Powder. Cara, ele tem que dormir por um tempinho aí. E, olha só. A gente conseguiu derrotar. Boa. Agora sim. A gente já tá nível 17. E aprendemos Psy-Beeam, mano. É isso que eu tô falando. Isso é verdade, cara. Tem muito ratatá aqui. A gente tem que derrotar todos eles. O bom é que a gente vai conseguir uma boa quantidade de experiência também. E, beleza. Eu acho que aquele era o último ratatá de todos. E, fazendeiro. Tá de boa aí, cara? Ah, minha hélia tá doendo. Ai, ai, ai. Cara, calma. Eu já disse pra você. Mas, olha só. Eu acho que eu já limpei tudo. Muito obrigado, hein, Pris. De novo você me salvou. Prega aqui uma graninha. Ah, eu sabia, cara. Ele sempre gosta de me ajudar. E eu também gosto de ajudar ele, cara. Além do que eu consegui recuperar muita coisa aqui. E, caraca, hein. Muito obrigado, hein. Prega esse 50 aí pra você comprar alguma coisa. Cara, você não tem noção o quanto isso vai me ajudar. Agora, se me dá licença. Eu tenho que descansar um pouco. Acho que a hélia não tá muito boa, não. É, cara. Você tem que tratar isso aí. Mas, vê pelo lado bom. Você não pegou Pokero. Que Pokeros do quê? Cara, ele tá brincando com Pokeros. Pokeros não é brincadeira, não. E olha só, a nossa Butterfree conseguiu bastante nível. Tanto que ela chegou no nível 21. E pra melhorar tudo, eu ainda consegui 50 reais. E digamos que já dá pra gente comprar alguns Pokémons bem incríveis. A gente só tem que ver com o Steve de Terno. Ele é bem careiro, mas eu espero que algum Pokémonzinho esteja por esse valor. E opa, opa, opa. A gente tá chegando aqui na loja do Steve. E, peraí. E, Zé, o que você tá comprando? Não vai me dizer que você tá roubando Pokémon, né? Estranhando, rapaz. É, você direto fica roubando meus Pokémons. É o que dá pra imaginar, né? Eu tô no torneio das finanças. Ah, eu não acredito nisso, cara. Você também tá lá? E adivinha? Olha só o Pokémon que eu acabei de comprar. Ah, eu não acredito, pessoal. Que Pokémon será que ele comprou? Peraí. E, Zé, não acredito. Você que conseguiu a esmeralda? Fui eu. Cara, a esmeralda valeu um milhão de reais. E você, conseguiu o quê? É... Eu consegui a terra. Com grama? Sem grama. Ah, você se ferrou, hein? Ah, isso. Fica rindo, Zé, fica rindo. Agora, se me dá licença, eu tenho muito dinheiro pra gastar ainda. Vai lá, vai. Você pode ter dinheiro, mas você não tem habilidade. Eu ainda vou ganhar dele. Cara, eu dei muito azar. Logo meu arqui-inimigo conseguiu a melhor premiação. Mas eu estive de terno. Cara, eu vim aqui comprar alguns Pokémons. Ah, é agora que eu vou lucrar. É, mas não se anima muito, não. É, você viu que o Zé conseguiu a premiação de um milhão? Vi, muito da hora, né? Ele vai ter vários Pokémons bons. E aí, que Pokémon caro você vai querer? É, eu quero um Koffing. Quê? É, um Koffing. Tá maluco? Que é o meu caro. É, tipo assim, Steve. Eu consegui, sabe, o torneio, né? Eu peguei a terra. Com grama? Não, tem grama. Meu amigo, você tá muito ferrado. É, a mesma coisa que eu disse, né? Mas tá, eu quero um Koffing. Pode ser o Koffing ali em cima. Tá quanto? 10 reais. Vai querer? Cara, vai. Cara, o Izef ter conseguido um milhão me abalou, mas... Parte boa é, o Izef não é tão bom em batalha. Então a gente pode derrotar ele desse jeito. Mas tá aí, 50 reais, manda o troco. Koffing e 40 reais de troco. Muito obrigado, hein, Steve de Terno? Boa sorte! É, eu acho que eu vou precisar de sorte mesmo. Mas beleza, Koffing, você vai ser uma peça importante do meu time. Sim, esse pokémonzinho aqui vai ser importante pro meu time. Por mais absurdo que isso seja. Digamos que ele tenha algumas propriedades que poucos pokémons têm. O que vai tornar ele o nosso Izef. Mas Koffing, primeiramente, você tem que evoluir. A Butterfree já tá evoluída e você tem que ser o próximo. Eu posso evoluir ele pro Izef de normal, mas sinceramente, não vai ter graça. A gente tem que ir atrás do Izef de Galar. Mas pra gente fazer isso, eu vou precisar de algo bem difícil. Primeiramente, eu tenho que levar o Koffing pro nível 35. E evoluir esse no meio... E evoluir ele no meio disso com Burn. Então digamos que vai ser bem difícil. Mas eu tenho uma ideia. E pra isso acontecer, eu vou ter que vir aqui no deserto e dar hits em Magmars. Sim, esses carinha aqui que vão fazer o Koffing evoluir pro Izef de Galar. Mas digamos que eu tenho que usar Assurance. E tem um pouco de sorte. É, não foi dessa vez. Tudo que eu preciso fazer é fazer o Magmar me deixar com o status de Burn. E se não me engano, ele tem a habilidade Flame Body. Que tem uma chance da gente ficar com Burn. E além disso, ele usa Amber. Que também tem essa chance. Vai ser um pouco difícil. E talvez a gente tenha que curar o Koffing várias e várias vezes. Mas não é impossível. E eu já ouvi as palavras impossíveis hoje, muitas vezes. Então eu quero mudar isso. Mas foi aí que eu percebi uma coisa. A habilidade do meu Koffing é Neutralizing Gas. Ou seja, a estratégia com Flame Body foi pro Beleleu. A gente tem que pensar em outra coisa pra fazer isso. E é, não vai ter jeito. A gente vai ter que ter a sorte dos Pokémons adversários usarem Amber. E a gente ter a sorte dele me dar Burn. Enquanto isso, a gente já vai evoluindo o Koffing também. E olha só, cara. Eu consegui deixar o Koffing com o Burn. Acabou que eu consegui um crítico e o Amber conseguiu. E faltou um pouquinho de vida. Então eu usei algumas Potions e tá tudo certo. Agora sim, cara. A gente só tem que evoluir o Koffing. Meio que é uma corrida contra o tempo. Mas o mais difícil já foi. Eu só preciso derrotar todos os Pokémons que tiverem na minha frente. Até os Nummels. E eu não acredito nisso. Ele se curou. Ah não, cara. Não tem como isso piorar. Tem uma chance aleatória dos Pokémons pararem de sentir algum tipo de status. E por meu azar, isso acabou de acontecer. Ah não, cara. Não tem como isso piorar. Agora sim, cara. Tudo que eu preciso fazer é derrotar mais um Pokémon. E mano, conseguir esse Burn foi muito difícil. Sludgebomb. E beleza. Se tudo tiver certo, esse carinha vai evoluir pra um Weezing de Galar. E olha só, é isso que eu tô falando, pessoal. Deu tudo certo. A gente ainda conseguiu um Pokémon relativamente bom, que é o Weezing. Com bastante dinheiro no bolso ainda. Eu acho que realmente a gente tem uma chance de ganhar esse torneio. A parte boa é que o Weezing de Galar é significativamente forte. Além de ter a habilidade Neutralizing Gas e ter o tipo Fada. Mas a gente ainda tem que batalhar um pouco pra ele aprender um ataque do tipo Fada. Quer dizer, ele nem aprende? É, a gente tá bem ferrado. E beleza. Vamos aproveitar que a loja do Ratão ainda tá aqui. E Ratão, eu quero comprar alguns Pokémons. Ah, fala aí. Cara, eu tô querendo Pokémon ruim, mas... Não, não tem só Pokémon ruim. Ratão, eu vou querer dois Pokémons. Ah, quais são? Eu vou querer o Flatling e o Riolo. Quanto que eles estão? Cada um tá saindo 5 quadros. Cara, 5 conto, 10 reais, tá aqui. Troco pra 20, tá? Caraca, cê tá granado, hein? Tô com bastante dinheiro. Então se me dá licença, ópera aí. Pronto, tá na mão. Opa, aí sim, hein. E Steve... Steve não. É, Ratão, cara, a sua loja tá muito contubada. Você tem que ajeitar isso aqui. Tá, Riolo e Flatling. Cadê o troco? Tá aí. Beleza, agora sim, pessoal. Flatling, Riolo e com licença, Grimers. Obrigado, é isso que eu tô falando. Cara, eu não quero mais voltar pro esgoto não, cara. Cada vez que eu fico aqui, eu fico mais fedoreto. Mas pelo menos, a gente conseguiu dois pokémons relativamente bons com Ratão. E o melhor de tudo, por um preço bem abaixo. E olha só, cara, agora sim. A gente conseguiu um Riolo, que é do tipo lutador. E quando evoluir, vai ser lutador e metal. E um Flatling, que vai ficar voador e fogo. A gente tá até conseguindo fazer uma variedade de tipos muito boa. E a gente só vai repetir um tipo até agora, que é o tipo voador. E considerando que pra quem tinha um real, ter quatro pokémons já é muita coisa. Até que a gente não tá fazendo um trabalho ruim. Então, beleza, Riolo. Primeiramente, eu tenho que te deixar feliz. É um dos primeiros passos. Então, amigão, enquanto eu vou evoluir o Flatling, você fica fora da pokébola. Não tem outro jeito de deixar um pokémon feliz, senão isso. A não ser que eu vá atrás de Barriers, mas... Barriers é bem caro, cara. Não vai ser tão fácil assim, não. Não tem outro jeito. Bora desse mesmo jeito. Você fica fora da pokébola. E Flatling, a gente tem que derrotar pokémons pra te evoluir. É o melhor jeito de a gente fazer isso. E, cara, eu acho que a gente tem que parar de ser trouxa. Ficar evoluindo aqui só tá fazendo a gente perder tempo. A gente tem que ir pra um lugar que realmente tem pokémons que deixa esper. Eu não posso ficar aqui toda a vida. O torneio já vai começar em algumas horas e eu preciso evoluir eles. Então, o melhor lugar pra ir é na savana. E como a gente tá precisando de nível, um dos melhores lugares pra vir é aqui nesse lugar. Muito tempo atrás ele era um lugar que as pessoas faziam teste com canhões, mas agora é o lar de chances. Ou seja, é o lugar ideal pra gente evoluir. Já que as chances são bem fracas defensivamente. E qualquer ataque já vai dar uma quantidade considerável de dano. Inclusive até o Riolo, que nem tá evoluído, pode dar um dano. Olha só. Mesmo que seja um dano bem ruim. Mas o que a gente faz é trocar pra um pokémon mais forte, que é o Izzyn, e usar os ataques. Mesmo que ela tenha me deixado confuso. E com isso, a gente vai conseguir uma quantidade considerável de XP. O Riolo evoluiu só uns 15 níveis, pra vocês terem ideia. E aprendeu até alguns ataques interessantes, mas não evoluiu. Porque, obviamente, ele não tá feliz o suficiente ainda. Então, o que a gente faz? A gente deixa o Riolo fora. E nesse meio tempo, a gente evoluiu o Flatling. No mesmo esquema. E olha só, o Flatling também evoluiu pra caramba. E até aprendeu alguns ataques até que bons. E, obviamente, ele vai evoluir também. E como ele evoluiu agora sim, ele pode fazer o trabalho da Chensei sozinho. Já que ele é um atacante físico. E digamos que ele dá uma tonelada de dano na Chensei. O suficiente pra já ficar no nível da evolução. E olha só, talo o Flame aí sim, cara. Bem-vindo ao time. E nesse meio tempo, eu acho que o Riolo já deveria estar com a felicidade alta. Exato. Ele já tá com 245. Ou seja, eu acredito que uma Chensei já vai ser o suficiente pra evoluir ele. Com o Rock Smash, ele vai dar bastante dano. Mesmo que ele seja um Pokémon praticamente bebê. E ele tá dando menos dano porque a Chensei tá usando o Charme. Mas olha só. Agora sim, ele vai derrotar ela. E deveria, além de pegar muitos níveis, evoluir. Boa! E é, cara. A gente não tem tanto tempo assim pra evoluir eles, cara. A gente vai ter que usar Battle Hules. Tá, o torneio já utiliza isso. Mas agora sim, a gente tem 4 Pokémons que já estão evoluídos. Eu só precisava evoluir a Butterfree mais um pouquinho, cara. Ela precisa de um movimento. Pra ela aprender esse movimento, a gente pode ficar tranquilaço. Agora sim, pessoal. O nosso time tá quase pronto. Eu só vou ter que usar o resto do dinheiro que eu tenho pra comprar algumas TMs. Mas isso aí é o de menos. Falta pouco, muito pouco tempo na realidade pro torneio. A gente vai chegar quase em cima da hora, pessoal. Mas bora lá. E ufa, consegui comprar todos os movimentos certinhos. E acabei ficando sem nenhum dinheiro. Mas não importa. Eu fiz o que eu podia, cara. Todos eles estão com os melhores movimentos, EVs, itens. E sinceramente, quase não consegui comprar tudo. Ficou faltando um real e eu dei a sorte de achar na rua. Eu disse, dá pra achar um real na rua. Mas o torneio já vai começar a qualquer momento. E a gente perdeu muito tempo. Eu espero que eu esteja no horário certo. E peraí, eu acho que as portas ainda estão abertas. Tá, tá de boa. Opa, organizador, eu tô aqui. Ué, você veio? Cara, eu disse, eu vou tentar. Ah, mas você conseguiu o Pokémon? Ó, eu consegui. Eu consegui uma Butterfree. Um real? Tem. Sim, tá tudo gravado. Literalmente, com aqueles um real, eu consegui trocar por 50. E assim foi, sabe? Ah, entendi. Eu já vi um garoto que fez 100 reais fazer isso. É, eu tenho que conhecer ele. Só que no final, eu tinha pego um milhão. Então, não teve o que fazer. É, não teve jeito. Mas é isso aí. Posso ir lá? Pode, já vai começar. Beleza, pessoal. Bora pra lá. E olha só, cara. Parece que o torneio já começou. Já tem várias pessoas aqui. E olha só, tá ali o Zacian Shine. É do Izef. Ele já tá batalhando. Parece que meu oponente é esse cara aqui do Izef. Boa sorte. Então, a primeira rodada começou e eu passei. Na segunda rodada também. E aí, chegou a grande final. Eu contra o Izef. Ah, Izef, eu sabia. Você se aproveitou que você tinha um Zacian. Derrotou todo mundo. Haha, o dinheiro compra tudo. É, vamos ver se compra tudo mesmo. Tá na hora da grande final. Izef, se prepara. Que eu não vou pegar leve com você, não. E nem eu com você. Bora lá. Beleza, então a gente tem que começar com a Butterfree e usar o Substitute. Isso de novo não, hein? É, eu acho que isso de novo sim, hein, Izef. Por quê? Agora eu vou colocar esse seu bichinho aí pra dar uma dormida. Não acredito nisso. Ah, e é verdade. Aproveitando que você tá dormindo, eu posso trocar pro Izef. Eu nem tinha pensado nisso, não sei por quê. Izef, você pode vir em campo e dar um Slud Bomb na cara desses Zacian. Izef, por que caramba? Pô, se você não tá usando o Zacian Crownage. É muito melhor que o Zacian normal. Zacian o quê? Não acredito que você não sabe batalhar com o Zacian, cara. Ai, Izef, não vou nem falar nada. Um Groudon... É, o Izef vai ser bem burro agora, mas eu não vou falar nada. Primeiramente eu vou usar o Willowisp. Haha, eu me bufei. É, eu vi, você deu bastante sorte, né? Mas não importa. Agora a estratégia já foi feita. Eu posso usar Strange Beam. Toma esse Ramehame. É, eu não sei se você percebeu, mas o Ramehame não vai dar nada de dano em mim. Eu só preciso de um Strange Beam que deixe ele confuso. E aí, meu amigo, a nossa estratégia deu muito certo. Beleza, enquanto isso, eu tô me curando. Ah, tem até um Dirling me assistindo. Olha aqui, Dirling, o Izef vai ser derrotado de novo, hein? Não, não vou ser não. Eu acho que você vai, cara. E não tem muita coisa que você possa fazer, não. Toma mais um Strange Beam. Ih, ah, interessante, né? Você só comprou o Pokémon Shiny lendário. Ah, tem até um Kyogre Shiny, filho da mãe. Aqui eu acho que eu posso usar um Painsplit. Toma. É, eu sinceramente não sei o que você tá fazendo, mas boa sorte. Mas é verdade, como que eu vou ter conseguido esses Pokémons com o Real? Uai, eu fui inteligente. Eu não saí comprando o Shiny nem Pokémon que eu não conseguiria comprar. Eu tive um plano desde o começo. E eu acho que você não teve um, né? Eu tenho um plano e se chama sorte. É, realmente, você tá com bastante sorte, hein, cara? Você conseguiu de novo um Ancient Power Buff, filho da mãe. Mas não importa, porque esse seu Izen vai pro Vasco. É, ele vai pro Vasco, mas você sabe de uma coisa, né? O Luka, o Kyogre, na realidade, não é um dos melhores Pokémon. Toma. Ah, não, cara, eu não acredito nisso. Ele conseguiu derrotar. Beleza, Tamanflame, você é minha única esperança, cara. Brave Bird na cara dele. Beleza, Tamanflame, isso que eu tô falando. Não acredito nisso, eu não vou perder. Cara, eu acho que você tem que começar a pensar o que você vai falar quando você perder. Ah, Zéfi, cara, você acredita que você conseguiu perder? Foi uma pessoa que só tinha um real, mano. Caraca, Zéfi. Ai, ai, pessoal. Parece que realmente eu sou o rei do Torneio das Finanças.